Oi pessoal e aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui eu com você, você comigo. O vídeo de hoje é o seguinte, tenta puxar aí na sua cabeça qual que é a dupla sertaneja mais antiga que te vem à cabeça. O que? Chitãozinho e Chororó? Volta a mão um pouquinho aí. Milionário José Rico? Aí você puxa a mão um pouquinho, Zilizá-lo? Tunique e Tinoco? É o mais antigo que você consegue imaginar? Sabe quantos anos nós voltamos só de pensar nessas duplas aqui, ficar regredindo aqui na memória? Isso é sinal que a música sertaneja tem muita história. E eu rimei sem querer. A música sertaneja em determinado momento ela passa a ser chamada assim de sertaneja, que ela é um derivado da música caipira. A grosso modo podemos dizer que a música sertaneja daquela época era a música caipira. E a música caipira ela tem origem há séculos, com contextos e cultura musical provenientes da Europa. Com instrumentos de corda como a viola, desde quando desembarcaram por aqui no século XVI. Tá, mas a tecnologia nos é entregue há pouco tempo e não temos registro, gravações, músicas, nada de coisa muito antiga, de muitos séculos atrás, que tem a ver com a música caipira. Também nem só tanto pela tecnologia, né? Porque o preconceito com a música originária caipira era muito. Então ninguém gravava, pensava em gravar, em comercializar música caipira. Um cara mudou tudo isso. Esse cara sonhava com a música caipira, sonhava em deixar ela mais popular, sonhava em mostrar pras pessoas a cultura caipira. O seu nome era Cornélio Pires. E ele tinha o sonho de ver a primeira música caipira sendo gravada, né? Comercialmente mesmo. Ele compôs a música Jorginho do Sertão. E aqui agora conheceremos a dupla, o nome da dupla que gravou essa música. Gravaram a primeira música caipira da história, né? Podemos considerar a primeira música sertaneja. O nome dessa dupla é Mariano e Caçula. Ouvir esse dueto com uma gravação tão precária, né? Uma gravação muito assim, muito antiga, cheia de ruídos, faz a gente respeitar ainda mais a história da nossa música. Mariano e Caçula eram trabalhadores rurais e foram descobertos por Cornélio Pires, que estava entusiasmado com seu novo projeto, sua nova ideia, a Turma Caipira. A dupla era formada por irmãos, como acontece muito ainda hoje em dia. Segura essa curiosidade aí, ó. O Mariano, o Mariano da dupla, a primeira dupla a gravar a música caipira, ele era pai do Caçulinha, exatamente aquele do Faustão, que tocou muito tempo na banda do Faustão. Caçulinha que hoje integra o programa do Ronivon, lá na Gazeta. O Caçula, no caso, era o tio do Caçulinha. Claro que o Mariano e o Caçula não gravaram só essa música, não tem só o título de primeira dupla sertaneja a gravar e sumiram. Foram muitos sucessos na década de 30. Lembrando que a Jorginho do Sertão foi gravada em 1929. A primeira música caipira foi gravada em 1929. Foram muito reconhecidos e gravaram muitos sucessos. Inclusive, numa coletânea de 1986, chamada 50 Anos da Música Cabocla, eles estavam nessa coletânea. Olha, muitos anos depois, a música era o Bonde Camarão. Após muitos sucessos, ali na década de 30, em 1939, eles resolveram se separar. Pra você ver que esse negócio de dupla é difícil de lidar desde os princípios, desde os primórdios. No YouTube, você pode encontrar muito da obra de Mariano e Caçula, muitas músicas que você pode ouvir, conferir, aprender e conhecer mais dessa dupla que sempre é citada quando se fala do início da nossa música caipira. Em alguns lugares, alguns especialistas, alguns entusiastas da música caipira apontam Mandi e Sorocabinha como a primeira dupla caipira. Sobre gravar a música caipira, Mariano e Caçula gravaram em 1929. Mandi e Sorocabinha só gravaram entre 1930 e 1931. Porém, algumas informações apontam para que a dupla Mandi e Sorocabinha já formavam essa dupla desde mais ou menos 1917. Não tinham gravado nada, mas já formavam essa dupla, já cantavam por aí. Que inclusive formavam, em 1917, um quarteto caipira. E nos anos 20, conheceram a turma caipira do Cornelio Pires. E o resto é história. Gostou dessa cruzagem? Gostou de conhecer a primeira música caipira, sertaneja a ser gravada? Gostou de conhecer a primeira dupla a gravar uma música caipira? Você já conheceu essa história? Pra você que foi novidade, deixa aqui nos comentários. Deixa aqui a sua opinião, deixa o like se valeu a pena esse vídeo pra você. Ah, gostou do nosso boné do Alma Sertaneja? Você que gosta desse tipo de história, com certeza deve ter Alma Sertaneja, né? Aqui no comentário fixado tem o número do nosso WhatsApp pra você adquirir, pra você comprar o nosso boné, tá bom? Chama lá. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.